É melhor que a injeção, mano. Recupera tudo. Sim, mano. Você prefere a injeção ou tomar banana? Bananada. Aqui, achei Devil's Reach. É atrás, mano. A gente tem que ir pra E. Vira tudo pra direita aqui já hoje. Beleza. Vira tudo pra direita, Mafia. Hum. Aí, é o seguinte. Tu bota pro E depois. Ajusta tudo pra direita e bota pro E. A gente vai conseguir fazer essa curva aí? Vai, né? Vai, vai, vai. Aí, agora pegou a turbo. Meu Deus do céu, pai amado. Mano, passou... Ai! Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Nossa, velho. Tá entrando água. Vai que eu tiro. Conscierta que eu tiro. Relaxa. Só um pequeno... Mentira. Foi só um raião. Só um raião, só um raião. Agora sim. Nosso barco tá muito em telinha, sem nem quebrado. Isso. É realismo. 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 É essa ilha aqui do lado? É. Cavadinho de pau. Ó, os caras atirando, ó. Nossa, velho. As caveirinhas atirando. Ó, as caveirinhas atirando. Continua. Continua rodeando a ilha. Continua rodeando a ilha. Continua. Continua. Filha da mãe. Cadê ela? Nossa, isso me deram um susto. Ah? Isso me deram um susto. Nossa, esse caveirinha, isso é maligno. Vou matar. Essa Snipe é muito ruim, mano. Alto mar, então. Com esse vidro rachado. Sim, mano. E a sensibilidade dela é muito ruim quando tu mira, mano. Acho que já pode descer, já. Acho que já pode descer, já. Tá. Vira tudo pra esquerda, então. Já virei. Não, pra esquerda não. Vou deixar reto. É, aqui tá top, hein. Bem pertinho. Tá perto. Exato. Vou sair daqui reto agora. Agora deu boa. Vai lá, vai lá. Eu cuido do navio agora. Vai lá que eu fico. Vai lá que eu fico. A gente tem que ir pra... Me dá carona aí, Veno. Verdade. Ah, já era. Vou entrar aqui. Você tinha me jogado. Entrou? Entrei. Calma aí. Quer ir pra onde? Tá pra cima ou? Ah, onde você quiser jogar. Vou jogar na direção do mafio. Vai. Vai que eu apare, vai que eu apare. Nossa, direção do mafio. Que isso? Nossa, ele foi com a perna quebrada lá, ele andando. Ele foi com a perna quebrada. Tem que ir pro outro lado da ilha, galera. Beleza. Vamos por cima aqui. Pro norte, a gente vai achar um tesouro. Fica susto com a gente de caveira, velho. Pega da... Ah, pega da... Ah. Pega da... Pega. Aí, achamos um sol aqui já. Ah, aqui tem um sol. Não, não é só não. É tíbaro de... É três baús nesse mapa, velho. Três? Três. Tem um aqui na frente aqui. Eu vou pegar o... Não, peraí. Viu essa... Isso aqui é da ilhazinha, rapaz. Isso aqui já é o de cima. Isso aqui é lá em cima. Então deixa que eu pego do lado da esquerda lá. Finalizando essa ilha aqui até o final lá. Eu acho que nem aqui não. Comem aí. É, cadê a ilhazinha? É na ponta, não é na ponta. A ilhazinha tá ali. É bem na ponta da pedra. Tem. Enquanto a caveira aqui, cara. Ah, claro. Ah, tá tudo. Ilha grande dessa. Achei um. O baú que eu peguei, mafio. O da ponta. Ah, tu pegou o que eu achei que tivesse indo. Eu peguei o do E do Iza ali. Verdade. Eu estou na ponta da ilha. Aqui, em cima da pedra. Ponta da pedra. De novo. Tem que encostar daquilo, aguja. O que eu quero é dar upgrade na pá. Pegar uma pá que presta. Não tem que cair em 1000 batida. O que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus. O da paveira tem uma 12. Maté, me pega a 12 da mão dela. Travou. Meu Deus do céu. Mano, onde eu vim parar, velho? Caveira tinha uma 12. Aquilo aqui. Caraca. Meu Deus, ele é forte. Meu Deus, eu não morri. Jesus. Tira de 12 em aula, né, hein? É, ué. De 12. Ah. Estourei então, soca-soca. Ô, meu filho, igual um gordo vindo pra cá correndo. É, eu não. Eu tava com o último. Ah, é o último? Mano, meu baú tá difícil de sair, velho. Espera. Sim, tem que dar 500 a passada, velho. Por que tu acha que o Chum falou que vai dar upgrade na pá? Caralho, eu tô perdido nas... Aí faz que nem eu. Ao invés de comprar uma coisa útil, eu comprei skin de Lampião. Fez certo, gemelão. Nossa, a gente contornou a ilha pra direita, velho. Sendo que pra esquerda era muito mais rápido, tá ligado? Era. Galera, eu tô perdido. Preciso de ajuda. Dois mil anos depois. Achei. Meu Deus do céu. Pelo amor de Jesus Cristo. É só ir casando dentro. É, velho. Não é possível que não tava por aqui, essa bosta. Ganda, baú. É porque tem quatro flores vermelhos no mapa, só tá mostrando três, velho. 35 punhadas, já verei esse pau. Tá ruim mesmo, não duvido nada. Vamos, que bom. Tá filtro no final. Tá pra cá, velho, eu acho. Aí, tem mais bom nessa quest ainda. Não, o mapa é descobrir, ó. Descoberto. Ah, pra direita, pra direita. Snake Island. Ó. Nós já formamos essa ilha. Tô formando Shark. Snake Island, pra mim, é familiar. Aqui, ó. Pega esse pauzinho que tá aqui na margem. Nossa, ele tinha que ser mais rápido nadando com o baú. Tinha que ser que nem na escadinha. Joga nas costas e... Nada. Sim, mano. Obrigada, baú. Vamo só entregar. Tamo com o baú, né? Hoje a gente tá verdadeiro pirata. Tem tesouros. Tem tesouros. Tem tesouros. Tem três aqui, mais dois. Boa. Dá pegar mais um agora, pô. Ou três. Não, esse aqui é de Enigma, é um só. Só se a gente achar outro na ilha, tá ligado? Vazia, tipo... Não, não. Vou levantar a... Pode levantar a... Ajusta o Master e o Leme, na direção correta. Vou descendo. Deixa eu procurar a gente aqui, Agenre. Vai subir não, por aí. Foi eu que não gostei dos baús ficarem lá em cima, porque eu não consigo descer. Bota um em cima do outro, gente. Pula, ó, vai pro cantinho, aí você se joga em direção a escada e aperta F no meio do bagulho. Nossa, a banana é salvadora demais, velho. Nossa, é muito longe. Então só vamos. Então vamos embora, vamos... Agora a gente acha o navio. Bota as velas pra frente. Vamos pegar a... Vamos pegar a pressão agora. Olha, a gente tem que ir muito pra NW. Tudo pra NW. E mas nós vamos estar contra o vento. Ah, é verdade. Tá contra o vento, é. Nossa, vai demorar a viagem, então. Não tem que esperar se a gente vai mudar. Pra frente mesmo? Não, não, deixa pra direita. Deixa pra direita. Não, deixa tudo pra direita. Quando a gente virar pra NW, hoje ela vai ficar tudo certinha. Então vamos tranquilamente. Se precisar de uma rota de fuga, não é de pé. Cadê os bar... Olha, tem um barquinho. Não é afundado ali? O barco. Cadê o barco afundado? Ou não. É um barco grande ali, ó. Barco grande à direita. Barco grande à direita. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Ó, vamos fazer a curva na pedra, hein? Vamos fazer a curva na pedra. Ele tá vindo pra cá mesmo. Tá vindo pra cá. Senhoras e senhores, vambora. Vambora. Barujos. Era isso que vocês queriam? Então toma. Era isso que nós queríamos. Ganho a barco. Eles estão vindo tortão. Eles estão muito a favor do vento, velho. Eles estão a favor do vento. Eles vão chegar capaz deles conseguir fazer a volta. Querem tirar já na frente deles? Já dá pra tirar? Será não, né? Fica full tudo. Fica full tudo. Tô full tudo. Também tô full tudo. Cadê? Eles estão destilados agora. Aqui, ó. Direita. Dá pra tirar? Dá pra tirar? Cadê é isso? Cadê é isso? Vou virar tudo pra esquerda. Vou virar tudo pra esquerda. Dá pra tirar não. Calma, calma. Vou virar tudo pra direita. Agora a gente tá na linha de tiro deles. Cuidado. Agora ele tá tirando nós, mano. Vamos também. Vamos ficar. Relaxa. Vamos pegar o vento agora. Calma, calma. Tô joelho no vento. Tô joelho no vento. Vamos pegar a velocidade. Pelo menos da esquerda. Pelo menos da esquerda. Tô tirando. Boa. Assim que der que for um tiro vai lá. Vai curar. Vai perdoa. Vai sentar batido. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo curar. Vamos bater de frente com ele. Eu morri hoje. Estamos muito a fugir. Estamos muito a fugir. Batemos, batemos neles. Eu tô morto. Eu tô morto, velho. Salva eles. A gente tá muito atingido. Tô aqui embaixo reparando. Eu esqueci de pegar... Mete o pé, mano. Eu tô morto. Tô no barco deles aqui, velho. Eles tão aqui, eles tão aqui. Socorro, socorro. Tem pirata aqui embaixo. Me matou. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, morri. Eles tão no primeiro andar. Não podemos morrer. Eu morro também, mano. Matei um, matei um, matei um. Se o barco deles estiver vazio. Ó, tá afundando o barco deles, mano. Eu matei o cara que tava reparando. Tem que reparar o nosso. Eu matei o cara que tava reparando o barco deles. Eu matei o cara que tava reparando o barco deles. Eu matei o nosso. O nosso caltei, caltei. Estou esperando vocês nascerem pra eu descer lá embaixo. O barco deles afundou, tá? Ai, eu dou valor, hein? Nasci, nasci. Tem um aqui embaixo ainda. Tem um aqui embaixo ainda. Vendo? O barco deles tá todo afundado. Vai, 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 vai. Ufa, abriu pra mim nascer. Morreu. Tem mais um ainda, eu acho. Tem dois, tem dois. Matei um. Morri, morri, morri. Mas o barco deles afundou. Matei, matei dois. Caraca. Tem um na água. Tem um na água no barco deles. No barco deles tem um na água. Tá por buraco, Vendo. Vou cuidar da direção do barco agora. Deixa eu comer, mano. Deixa eu comer, peraí. Come, 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 come. Estou quase morrendo. O barco deles afundou? Deixa eu ver. Não tô vendo o barco deles. Mete o pé, mete o pé, mano. Não, relaxa, relaxa. Só repara o nosso. Tá. Como é que eu rio? Quem tá no meme? Eu, 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 eu. Onde tá o buraco? Onde fica o buraco aparece como? É um buraquinho. Tu vai perceber. Ele fica meio azul. Dá pra ver. E se lá embaixo vem entrando a água, tu vai ver também. Eles afundaram? Afundaram. Eu matei o cara que tava reparando. Eu vou tirar a água. Eu matei o cara que tava reparando. Eu invadi o barco deles e matei. Só tinha um cara que tava reparando. Os dois dois entrou aqui. O meu matou dois. Nice. Muito boa, muito boa. Vendo a matadora. Tá tudo, embaixo tá tudo reparado. Só falta o primeiro andar aqui, ó. Tá, só tudo tiram naves. Então, agora a gente tem que pegar o loot deles, mano. E agora, pra achar? É. Relaxa, passa o novo. Relaxa que sobe, sobe. Tudo sobe. Caraca, a gente tá muito pirata, mano. Muito, muito, muito pirata. Não durou dá um segundo que eu já vi. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô fazendo o retorno na pedra de novo. Ah, é muito fácil tapar o buraco. Sim, é só segurar. É, só pegar a madeirinha e pressionar o botão do mato. Beleza. Tá tudo tap... Não, tá com o mazinhozinho. Caraca, mano, eu só sei que o último andar dos caras todos os bagulho que dava pra ter um buraco tinha. Sabe a ponta do barco? A ponta do barco? Eu criei no meio dos barcos deles, cara. Boa, mano. Ó, mas vocês viram a quantidade de furos que eles fizeram no primeiro andar nosso aqui? Sim. Se fosse lá, debaixo, a gente tava ruim. Se fosse baixo, a gente tava ferrado. É nessa pedra aqui que foi a PVP? Foi. Tô rodando ela. Foi bem nessa pedra aí. Foi bem na pedra. Não conseguiu visitar a sereia? Não. Não. Ah, não, mas se bem que eles morreram tudo, eles já vão nascer lá no outpost. Verdade. Tinha dois caras mortos quando eu fui lá pra renascer. Vamos pegar os itens dele, mano. Tô rodando, porque eu acho que eles desceram lá pra... pra pegar nossas paradas. Fica de olho aí. Tá de olho, mano. Tô procurando. Não, eu digo... Sobe... É... Vai lá em cima, mão. E eu tento olhar, ver se você... Mano, o que é que houve com nossos mastros? Nossa, a gente tá sem mastro. Como assim sem mastro? Nossa, o mastro tá deitado. Não, mano. Tá tudo intacto. Mano, nosso mastro, ele começa aqui e termina lá longe, mano. Tá deitado. Tá bugadão no teu, mano. Cadê a bug? Caraca lá. Eu não tô vendo nada na água, velho. Nesse lutear? Caraca, velho. Sobe. Vai um lá em cima, um. Fica de olho. Beleza, eu vou lá em cima. Mano, não é possível que os caras não tinham nada. Não, foi bem por aqui, ó. Ali, eu acho que eu tô ali, ó. Mano, foi muito rápido que a navideira afundou. Não sei, peraí. Tô virando... Tô contorrando pra esquerda. Tô contorrando pra esquerda. Foi por aqui, mano. É porque a gente acertou todos os tiros e eu matei o cara que tava reparando. Então, a gente não conseguiu reparar nada, tá vendo? Eu tava entrando muita água. Ah, aqui em cima dá pra ver, não. Não tem nada aqui em cima, não. Nossa, mano, a gente vai bater na ilha. Vai não, vai não. Tira, tira, tira. Nossa senhora, velho. Vamos bater na, vamos bater na pêra. Boa. Tira, 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 tira O que é isso?